É assim que um recém-nascido percebe o mundo. Um borrão de imagens fora de foco, cores desbotadas, sons e sensações abafadas. Então, como você faz para se conectar com este pequeno ser? E como fornecer o estímulo adequado para ajudar seu cérebro a crescer? Oi, aqui é a Cláudia e o meu objetivo é te ajudar a entender o seu bebê e a criar o melhor futuro possível para ele. Então já deixa seu like, se inscreve aqui, clica no sininho para você ter acesso a informação de qualidade sobre desenvolvimento infantil. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro estando bem informada. Bora lá para o vídeo? Se tornar uma nova mãe ou um novo pai é maravilhoso, não é? Mas às vezes pode ser bem complicado, especialmente se você não entende muito sobre bebês. Mas você sabia que brincar com seu bebê é muito mais do que se divertir? Quando você brinca com o bebê, você está ajudando a construir o seu cérebro. Nos primeiros três meses de vida, o cérebro do bebê cresce e se desenvolve super rápido. E brincar com ele pode fazer com que ele cresça ainda mais. É muito bom isso, né? Quando um bebê brinca com você, ele está aprendendo de uma maneira que é muito especial para ele. Algumas brincadeiras que a gente acha sem graça são super importantes para o cérebro dele crescer. Então, na próxima vez que você brincar com seu bebê, lembre-se que não é só por diversão, mas também para ajudar a alcançar os seus objetivos de crescimento. E nesse vídeo, você vai ver brincadeiras muito legais e super fáceis de fazer com seu bebê de zero a três meses. Vai começar a brincadeira! Primeira dica é contato de rosto com seu bebê. Você sabia que pode ajudar o seu bebê a se desenvolver de uma forma incrível só deixando ele olhar para o seu rosto? Estudos já mostraram que os bebês são muito bons em reconhecer os rostos humanos. E isso é algo muito importante para eles desde o nascimento. E quanto mais tempo eles passam olhando para aqueles rostos, de pessoas que eles gostam principalmente, mais eles aprendem. Isso vai ajudar em várias habilidades. Como, por exemplo, eles vão desenvolver uma visão melhor, vão ser capazes de acompanhar as coisas com os olhos de forma mais fácil. Isso é importante porque eles vão precisar dessas habilidades para brincar, para aprender e se divertir mais tarde. Então, se aproxime do rosto do seu bebê e deixe ele olhar para você com todo carinho. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, tanto para você quanto para ele. Se aproxime, converse, cante, faça atividades perto do rosto dele. E isso é uma coisa que vai ajudar muito o cérebro dele. Segunda dica, estimulando a consciência espacial. A consciência espacial é como se fosse um super poder secreto para o seu bebê. Tudo é mágico para ele. Essa consciência é quando você sabe exatamente onde você está no espaço e como seus membros se movem ao redor de você. É como se você tivesse um mapa mental do seu corpo e do mundo ao seu redor. Você pode estimular a consciência espacial do seu bebê deixando ele explorar o próprio corpo, brincando com seus braços, com as suas pernas. Eles precisam desse tempo, sabe, com eles mesmos para entender como que o corpo se move para que no futuro ele consiga controlar os seus movimentos. Faça brincadeiras simples com o bebê como movimentar lentamente um brinquedo em diferentes direções, para lá e para cá para que ele possa acompanhar esses movimentos e você vai estimular essa coordenação motora. Terceira dica, desenvolvimento da linguagem. Você sabe que os bebês não nascem sabendo falar, né? Mas eles são super inteligentes e podem começar a aprender a se comunicar de várias formas diferentes, desde cedo. Sabe aqueles gestos, aqueles gestos engraçados que as pessoas fazem com as mãos? É a linguagem dos sinais. Você pode fazer sinais para o seu bebê, sabia? Para coisas que vocês fazem juntos, como, por exemplo, trocar a fralda, ou amamentar. Amamentar é assim, como se estivesse ordenhando uma vaca. E você pode... É até engraçado a gente falar, né? Mas é exatamente isso. O bebê, ele não fala ainda, mas ele pode sim se comunicar com você através da linguagem dos sinais. Isso é muito legal, né? E você também pode conversar com ele, contando, narrando o que você está fazendo ali naquele momento, esperando um pouquinho para ver se ele vai te responder. Quem sabe ele não comece a responder com seus próprios sinais ou até gemidos. Sabe o que a ciência já mostrou sobre isso? Que os bebês que aprendem sinais desde cedo conseguem se comunicar muito melhor e expressar o que querem e precisam mais rápido. O que é uma ajuda gigante, uma mão na roda para os pais e cuidadores. Quarta dica, imagens de alto contraste. Por volta da quinta semana de vida, mais ou menos, o seu bebê vai passar pelo primeiro salto de desenvolvimento. E ele vai começar a perceber o contraste e as sombras. Mostre para ele imagens com altos contrastes em preto e branco. Vou deixar para você algumas imagens aqui para você ter uma ideia do que é. Você também pode fazer um teatrinho de sombras numa sala escura, colocando uma lanterna na parede. Pode observar como o bebê vai ficar prestando muita atenção nisso. E já existem também estudos, diversos estudos, que apontam para a importância de estimular o desenvolvimento visual dos bebês recém-nascidos com essas imagens de alto contraste. Eles são atraídos por esses tipos de estímulos porque a visão deles ainda está se desenvolvendo e precisa ser estimulada para se tornar mais forte. E isso fortalece a visão. Por exemplo, as pesquisas já mostraram que a exposição a essas imagens em preto e branco, em alto contraste, ajuda a desenvolver a visão, a aumentar a atenção do bebê. O teatro de sombras que eu citei também é uma outra atividade que pode ser muito enriquecedora. Porque além de estimular essa percepção do contraste das sombras, também pode ajudar a desenvolver a atenção, a curiosidade, a criatividade do bebê. Quinta dica. Música e reconhecimento de padrões. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Que eu sou educadora musical. Em torno lá das cinco ou seis semanas, o seu bebê vai começar a dar o seu primeiro sorriso. É lindo, né? A coisa é linda. E você pode tornar ainda mais animado esse sorriso cantando e dançando com ele. Eles amam. A música pode ser uma ferramenta poderosíssima para estimular o desenvolvimento. Alguns estudos já mostraram que ouvir música pode ajudar na memória, reconhecimento de padrões e até na linguagem. E a música também pode ajudar a fazer o cérebro crescer e criar novos caminhos na mente. É muito interessante. Imagina que se você ouvir música com o seu bebê, todos os dias ele vai poder se sair melhor em testes de linguagem, de memória, quando ele estiver maior. O resultado é a curto, médio e longo prazo. Ou seja, só benefício. Teve também um estudo feito nos Estados Unidos que mostrou que os bebês que ouvem música com frequência tendem a se desenvolver mais rapidamente em relação à parte motora e também na sua comunicação. Além disso, ouvir música também pode ajudar a desenvolver a noção do próprio corpo, fortalecer o vínculo afetivo com você. Então que tal começar a cantar e dançar com o seu bebê hoje mesmo, hein? Tem playlist aqui no canal pra você cantar com ele. Eu vou deixar aqui nos cards. E o reconhecimento de padrões? Afinal, o que é isso? Lá pela sétima semana, o bebê começa a reconhecer padrões. Isso vai ajudar a desenvolver a inteligência dele também. Então, você pode ajudar a estimular isso mostrando pro seu bebê diferentes tipos de padrões como listras, quadrados, círculos. É como se fosse um quebra-cabeça pra ele. Você sabe por que isso é tão importante? Porque quando o bebê vê as coisas acontecendo de maneira padronizada, ele começa a ter ideia de como as coisas podem ser no futuro. e aquilo dá uma expectativa de conforto pra ele. Ele tem uma sensação de conforto porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. Isso é muito importante porque é uma das primeiras habilidades que ajudam o bebê a ter um maior desenvolvimento cognitivo e principalmente emocional. E aqui você descobriu algumas formas divertidas, fáceis e incrivelmente simples de brincar com seu recém-nascido. Estimular o crescimento, o desenvolvimento do seu cérebro. Essas atividades, elas são uma oportunidade pro vínculo, pro aprendizado juntos sobre o mundo. Lembre-se sempre de ser paciente. Eu sei que às vezes não é muito fácil, mas... E também sempre se divertir, né? Porque não é só o bebê se divertir e você se divertir também. Descubra também nesse vídeo que eu deixei aqui em algum lugar pra você assistir as coisas incríveis que os bebês são capazes de fazer que a maioria das pessoas não sabem. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!